Oi pessoal, tudo bom? Olha, a gente vai resolver agora uma questão que eu acho que é uma questão interessantíssima, interessantíssima. Ele diz assim, considere o produto de solubilidade. Veja, ele dá CaOH2, MgOH2 e ZnOH2. Pessoal, CaOH2, quando em solução aquosa vai dar cálcio, que a carga dele é mais 2, que ele é família 2A, mais 2OH menos. Então ele vai produzir o que? 3 mols de íons, não é verdade? 2 mols de OH, 1 mol de cálcio. Mas aí você tem aqui também o hidróxido de magnésio. Veja, magnésio também é família 2A, então vai dar 1 mol de Mg mais 2, não é isso? Mais 2 mols de OH menos. Então pessoal, 1 com 2 dá quanto? 3 mols de íons. E para terminar, a gente tem aqui ó, ZnOH2, que vai dar 5 mais 2 OH, que também em solução aquosa vai produzir o que? 3 mols de íons. Por que eu tô falando isso? Vê comigo aqui, pessoal. Porque ele diz ó, assinale a opção que contém a ordem correta da condutividade elétrica. A gente sabe que quanto maior a quantidade de íons, maior a condutividade elétrica. Então muita gente relacionou o KPS, só que o KPS não me dá a quantidade de íons. Ele tá me dizendo quem é mais solúvel, quem vai precipitar primeiro. Mas olha o dado que ele dá. A temperatura de 25 graus e soluções aquosas não saturadas, não saturadas. Então o KPS não foi alcançado. De mesma concentração. Ou seja, elas estão com a mesma concentração. Logo, se elas têm a mesma quantidade de mols de íons e estão na mesma concentração, pessoal, elas têm a mesma condutividade elétrica. A pergunta dele é condutividade elétrica. Quem vai me determinar a condutividade elétrica é a quantidade de íons. E elas não estão saturadas. Porque se elas estivessem saturadas, você podia dizer, ah, Gustavo, mas tem uma que tem o quê? Mais solubilidade. Então dissolveu mais, tem outra que dissolveu menos. Mas ele diz, não, tá todo mundo na mesma concentração e não tá saturado. Então eu considero que eles estão com as mesmas quantidades de íons. Logo, porque eu mostrei aqui, não é que eu considerei, eu achei, né? Então elas têm o quê? As três soluções têm a mesma condutividade elétrica. Não é a mesma solubilidade, tá? É a mesma condutividade elétrica. Foi legal, não foi?